Foi assim que o Patrick de Paula apareceu na reapresentação do time do Botafogo. E ele está parando as redes sociais por conta dessa foto. Os últimos meses não têm sido nada fáceis para Patrick de Paula. Ele teve uma grave lesão no joelho esquerdo no começo de 2023 e acabou perdendo toda a temporada. Com a tratação mais cara da história do Botafogo, Patrick espantou as redes sociais com as suas últimas aparições. Primeiro, numa entrevista em que ele aparece mais inchado do que de costume. E depois nessa foto de reapresentação no Botafogo, onde também parece estar nitidamente bem acima do seu peso ideal. Nos seus tempos de Palmeiras, quando foi considerada uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Patrick estava em plena forma, até por isso se destacava pela sua força. Com a situação de agora, e ainda vindo de uma lesão delicada, ele precisará de uma pré-temporada muito bem feita, se quiser ser aproveitado pelo técnico Thiago Nunes em 2024.